O acidente complexo foi registrado por volta das seis horas da manhã desta quinta-feira no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Pedro Ramírez de Melo, em Pato Branco, na esquina do Hospital Policlínica. Para atender as vítimas, quatro viaturas de socorro foram deslocadas, duas do Corpo de Bombeiros e outras duas do SAMU. A batida envolveu esse Voyage de Pato Branco, conduzido por João Maria da Silva e esse caminhão Câmara Fria, carregado com frios, também de Pato Branco, conduzido por Paulo Kamansky. O motorista do Voyage sofreu ferimentos, mas sem gravidade. A preocupação maior dos socorristas ficou por conta desta mulher que estava de carona no carro. Os bombeiros precisaram utilizar o equipamento de cortar ferro, o desencarcerador, para chegar até a vítima, identificada como Elza da Silva. Ela estava com ferimento na cabeça, repetitiva, bastante repetitiva, isso indica um possível trauma de crânio. O motorista se encontrava consciente e orientado, não estava preso, foi retirado primeiro. E, posterior a isso, nós fizemos retirado da passageira do veículo. O médico do SAMU atendeu as vítimas no local. Posteriormente, elas foram encaminhadas para a UPA e para a casa hospitalar. A polícia militar auxiliou no atendimento da ocorrência.